Provavelmente o seu conceito sobre o Pablo Marçal deve ter subido nesses últimos dias. Tudo porque essa jornalista chamada Natuza Neri, que trabalha na Globo News, falou que Pablo Marçal estava divulgando fake news. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade, isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Só que o que ela não esperava, que a emissora vizinha, o SBT, realizasse uma matéria, comprovando que realmente os caminhões estavam sendo barrados. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil... Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso. Dos quatro que a gente tem aí. E mesmo acompanhados da defesa civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de R$ 200, né? Que a gente entrará com recurso por conta da operação. De qualquer forma foram multados. De qualquer forma a gente já foi notificado. Mesmo sendo comprovado que realmente os caminhões estavam sendo barrados, a Advocacia-Geral da União, a AGU, entrou com uma ação judicial contra Pablo Marçal, dizendo que o influenciador teria disseminado, intencionalmente, fake news sobre a atuação do governo federal. Tem até esse vídeo do governador de Santa Catarina, com um funcionário público da defesa civil ao seu lado, comprovando que o fato realmente aconteceu. Ele, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal. Eu nunca tive apreço pelo Pablo Marçal, mas realmente é notório o seu esforço para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Enquanto há vários relatos dos moradores, que a principal corrente de ajuda que está vindo é dos próprios civis e empresários do país. Óbvio, que provavelmente por trás disso tudo, também há um marketing de Marçal. Contudo, não tira o mérito de realizar e incentivar as doações e alimentar esse sistema de voluntariado. E no final, quem está saindo ganhando com tudo isso é o povo do Rio Grande do Sul. E Pablo Marçal provavelmente irá se candidatar novamente para algum cargo político nas próximas eleições. E você pode ter certeza que muitas pessoas mudaram a sua opinião sobre ele, de mentiroso e professor do Naldo Beni, para paladino contra o sistema. Mas e você? O que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários.